Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui, né? Já tô me aprontando pra dormir Só falta o meu pijama Ai, ai Eu tô cheia de sono Galerinha, vocês estão curtindo as férias? Vocês estão de férias, turminha? Ah, deixa um comentário aí Que eu quero saber, tá bom? Hum, tô cheia de sono A mamãe já já vai fazer O meu mingauzinho Que fome Vocês ouviram? Hã? Minha barriga, turminha Ah, eu já jantei, né? Mas falta um mingauzinho, porque vocês sabem Eu adoro um mingau É isso aí Então, galerinha, olha só Que horas vocês estão dormindo nas férias? Aqui a mamãe tá deixando dormir Umas nove horas Mas quem decide é a mamãe, né? Ih, tem dias que a gente faz bagunça Ela faz já pra cama Aí eu olho no relógio Oito horas, dá pra acreditar? Pois é, turminha Mas é assim mesmo, né? Não pode fazer bagunça Eu tô chegando Como assim? Como assim? Quem que tá chegando, gente? Quem que tá chegando? Eu tô chegando O que é isso, Otávio? Chegando pra quê, menino? Que não tem festa nenhuma hoje, não? Ah, você não tá sabendo? Sabendo de quê, Otavinha? Vou dormir aqui hoje O quê? O quê? Oh, não! Não adianta fazer drama Você não sabe O quê? Conta A mamãe encontrou uma barata no meu quarto Barata? Ah! Barata não! Barata não! Ah! Para! Calma, porque ela já chamou a galerinha da deitetização Então eu não posso dormir lá Tem veneno de barata Oh, não! Ai, ai, Otávio Olha só Você não vai fazer bagunça no meu quarto, hein? Pode deixar Imagina! Cadê? Uma garra de travesseiros Seria ótima! Ih, poço! Poço! Calma! Olha o tanto de graça Que eu tô achando Meio socavão Ah, tá bom Desculpa, desculpa Vou colocar lá Então tá bom Sem brincadeira Sem nada Mas cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Ah, ela tá chegando Pra fazer meu mingauzinho Ah, vou tomar mingau aqui também Yupi! Mas, gente, é de uma animação, né? Tá bom, né? Oi, pessoal! Tudo bem? Cheguei! Yupi! Ô, mamãe O Otávio vai dormir aqui? Vai sim, meu amor Eu encontrei uma baratinha lá no quarto dele Tive que chamar a deitetização Ah, então tá bom Olha só Eu queria o meu mingauzinho, mamãe Por favor Tá bom Você quer de quê, meu amor? De cenoura Yupi! Ai, eu já tô sentindo gostinho Nossa, tá bom E você, Otavinho? Mamãe, eu gostaria de banana hoje Por favor Não quer chocolate? Não, não Banana, por favor Ah, então tá bom Galerinha, deixa aqui nos comentários Qual é o seu mingau favorito E diz aí Qual vídeo você quer ver aqui no canal Nas férias Deixa aqui que eu vou fazer, tá bom? Então agora eu vou lá fazer esse mingauzinho pra eles Depois, ó Você vai dormir com essa roupa? Eu vou, mamãe Tenho que trocar a Camilinha Então, galerinha, já vai aí, ó Clicando no gostei Se inscreve no canal E vamos lá fazer esse mingauzinho Vamos lá Então vamos lá começar a fazer o mamãzinho do Otávio e da Camilinha O Otavinho hoje, como vocês viram, vai dormir lá no quarto da Camila Porque tá todo mundo de férias aqui E a minha casa tá lotada, turminha Então, olha só Preparei aqui esses mamãs, né? Eu preparei o leite previamente Porque esse meu liquidificador é super fraco Mas, ó Ficou certinho Muito legal, né? Esse mamã, como eu já falei pra vocês É um pouco chato Porque você tem que tirar o bico Com a mão Mas não tem importância, né? Vou fazer o do Otavinho Porque ele tá faminto, turminha Na verdade, jantar ele já jantou, né? Mas vocês sabem que o Otavinho sempre toma mingauzinho antes de dormir Então, dele eu vou fazer de bananinha Quem gosta de mingau de banana? Pode chamar vitamina de banana também, né? Tomo todo dia de manhã, turminha É super forte e saboroso Então, vamos lá bater? Será que deu? Acho que deu, né, galerinha? Então, vamos tirar aqui Olha só Colocar aqui E a gente já vai fazer o da Camilinha Eu vou usar o liquidificador sujo mesmo, né? Do Otavio Porque o dele foi amarelinho E o dela vai ser laranja Então, não tem importância Então, olha só Laranja não Vai ser cenourinha Só falei a cor, né? Esse aqui vai ser o da Camila Tirar assim, ó O dela tá mais fácil de tirar Colocar o leitinho Delícia Que leitinho de boneca Maravilhoso E eu vou usar o corante laranja Muito bom, turminha Então, ó Coloquei ali só um pouquinho Vamos tampar E bater Tá ficando fraco, turminha Mas olha só Acho que deu, né? Olha, caiu bastante Mas ficou até clarinho Muito bom Colocar aqui O biquinho E deu, né? Quero saber de vocês Qual é o seu sabor de mamar favorito Derramei aqui Ai, ai eu falo que esse bico aqui Ele é muito complicado, turminha Olha só Tem que deixar sempre um lencinho aqui do lado E daí Depois que ele fecha Não tem problema Tá vendo? E pronto Tá aqui prontinho O da Camila E o do Otavinho Agora me conta aí, galerinha Qual vocês preferem? O de bananinha ou laranja? Me conta Então Vamos lá levar Voltei Já trouxe aqui o mingauzinho Mas antes Vamos trocar de roupa, meu amor? Vamos sim Ah, galerinha Vocês estão dormindo de que horas? Ah, aqui o pessoal Está dormindo às nove Mas se fizer bagunça Vai até às sete Para a cama Ah, por isso que a gente não faz Ah, muito bem Seu Otavinho ali Muito bagunceiro, né Otavinho? Não, mãe Que eu gosto de brincar de carrinho até tarde E pode, Otavio? Não Então Não pode fazer bagunça Olha que linda A Camilinha fica linda de macacão Não fica, galerinha? Então olha só Vou mostrar aqui o mingauzinho de vocês, tá bom? Tá bom Olha aqui O de cenoura da Camilinha E o de bananinha do Otavio Então, galerinha Já clica no gostei Se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve no canal E quem vai precisar de ajuda? Eu, 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 eu Tá bom, Camila Então vem aqui com a mamãe Olha só Que mingauzinho mais lindo Fofura, né, mamãe? Fofura, meu amor Vamos lá? Quim, 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 quim Fica aqui, meu amor. Vem aqui, Otavinho. O Otavinho é tão querido, né? Todo mundo, né, mamãe? Isso mesmo, meu filho. Olha só. O dele é de bananinha. Nããã! Muito bom! Quem gosta de bananinha, pessoal? Deixa nos comentários! Muito bom! Sério? Sério. Então tá bom. Vou deixar aqui do lado. E vou colocar vocês na cama, tá bom? Tá bom, mamãe. Sem problema. Olha só. Eles vão dormir aqui, ó. Na caminha da Camilinha. Tirar aqui a coberta. E vou colocar ali, ó. O Otavinho. Ai, que delícia! Dorme bem, tá, meu filho? Tá bom, mamãe. Agora você, Camilinha. Ih, que delícia! Vou dormir! Ai, que lindos! Então, olha só, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, turminha. Clica no gostei se você gosta de vídeo com a Camilinha e com o Otavinho. Se inscreve no canal se ainda não forem inscritos. E não sai daí, não. Porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau! Boa noite, crianças. Boa noite, mamãe.